Onde está a medicina? Eu tenho a minha medicina Onde está esse corpo carnal Que está, supostamente, nascendo, crescendo, mudando Tem um corpo imutável, perfeito Exatamente, então esse corpo é Deus Exato É assim, é o que bate em a ordem Só que quando você fala que isso não existe Aí você pra mim já fala Pra mim já fala, ó, sabe aquela coisa de se mandar? São duas maneiras de dizer a mesma coisa Exato Por exemplo, eu digo pra você, esse corpo não é como aparenta ser Então, como ele aparenta ser, ele não existe Agora Se você percebe, então ele não é como aparenta ser? Eu falo, não Como é que ele é? Ele é como a gente faz, é É a luz divina Bom, aí eu volto pra você falar, esse corpo não é Deus Tá? Esse que é o sentido Esse que é o sentido Cada um que está com um corpo aqui Esse corpo que a pessoa tem Ela não tem um espírito Não tem um corpo que possui um espírito Tem um espírito que é um corpo Exato Exato Um espírito divino, ele é tudo que existe e é também esse corpo que está aqui É porque às vezes Às vezes, essa palavra que ele falou lá É É É Mas é pela 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 João Exatamente E quando você atrapalhar por existe Uma緣idade de tua pessoa humana E Justo enhar o vivo Por isso que eu dei pra vida Isso Exato Ela tá viva Não Ela não pode negar neste jeito nenhum Pode Exatamente Tá? Agora, quando o Cristo falou assim Eu sou a vida Ele disse eu sou a verdade Eu sou a verdade Então, onde ela está O que ela está? O Cristo vivendo Onde eu estou, está o Cristo vivendo Ela é mais revoluída do que eu Não, somos o mesmo Cristo vivendo Tem alguém enxergando Seres em diferentes Estados de consciência É o sonhador que se despertar para si próprio Como ser desse mesmo Cristo Ele vai enxergar a unidade Não tem estado de consciência Entende que uma coisa se fecha O linguagem é aparentemente contraditório Ele se fecha a mesma verdade Todas as colocações Convergem Primeiro o bom Certo A pessoa que, por exemplo Tem um capítulo que eu coloquei Ser é não pensar Porque o impulso É esse pensar no sentido de ficar Imaginando o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer Sabe Porque esse mecanismo A pessoa às vezes não começa a falar Não tem muito tempo para meditação Eu sempre falo Quem medita sobra tempo Né Porque Quando a pessoa não tem tempo para fazer meditação É porque ela está gastando esse tema de meditar Para pensar O que eu vou fazer O que eu vou deixar de fazer E só quero na cara do mundo Entendeu Isso que acontece Agora ela acha o tempo para meditação O que é meditação? O mundo não é como a parede da serra De nada a ver com isso daí Deus está ali presente Então está onde eu estou Então a minha consciência É a consciência iluminável Então eu sei A cada instante O que deve ser feito Eu não preciso pensar O que eu vou fazer daqui a pouquinho Entende? Não é uma coisa Se eu chegasse A semana passada Para simbol A semana que vem Tem um ponto marcado Dá para você preparar Que eu vou falar lá Não é uma coisa nenhuma Está tudo fluindo Aqui Da mesma maneira Que fluir o que eu falo aqui Fluir as perguntas De alguém Alguém marcou aí Eu vou fazer essa pergunta A coisa acontece Será que não percebeu Que a coisa está acontecendo Para isso? Hã? É só para Curtir? É mesmo A coisa está acontecendo Não tem nada que acontecer mais Não tem nada que acontecer O universo de Deus está consumado Aquela frase Paz está consumado Em Deus braço eterno E o Espírito É isso aí Estou controlado Já que o Espírito é o carnal Já era Não tem mais a que pensar Humanamente Vai ser Você falou Que a gente que não está aqui A gente pensou Que saiu de casa Certo Isso Então vai ganhar Não vai ficar Então fala Minha mãe não está Não vai voltar Eu sei que eu estou em casa Não tem Ela está dizendo Que todos vocês Que parecem que está lá Estão aqui Estão aqui Não tem visão Então lá Estão aqui também Então eu também vou lá Não existe aquilo lá Deve ser aqui no caso da corrente Não 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 quero que me filhe nesse ponto Não Quem vai fazer só Não tem alguém que está aqui Não tem alguém que está aqui Não vai conseguir Mas é uma ilusão essa informação Exatamente É isso que a gente ficou aqui no povo Eu estou aqui e estou em casa Aquela questão Nós somos o povo Nós somos o indivíduo Todos os atributos divinos Estão presentes Onde nós estamos Não tem nada que Deus possua Faz nada Não tem um itemzinho De natureza divina Que nós não possuamos Nada É a mesma coisa da A natureza de Deus Podinha Podinha Como Deus é É como cada um de nós é Porque Deus não tiraria de si próprio Algo diferente de si mesmo Para ser o ser que nós somos A única substância que ele tem É ele próprio Entendeu? Então a substância que nós somos É a substância divina Só É o mesmo presente indivisível Por isso que existe lá O indivisível Quando eu falo aqui Eu englobo o universo inteiro Tá? Está tudo aqui E esse aqui o que é? A nossa consciência divina É aí que está A coisa acontecendo Se nós percebemos Que nós somos a consciência divina É aquela aí que Eu vou Correar Porque eu quero fazer A minha meditação no fim Vamos só terminar Aquele detalhe aqui Fazer 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 a pessoa aqui Tá? Com o quadro Sim Isso aqui Eu tinha colocado É supostamente Humano Tá? Então A pessoa que está Trazendo esse monte de consciência Que é um universo Muito limitado Imagina como é limitado Eu dizer a pessoa Eu conheço umas Uns 30 professores Conheço umas mil pessoas Conheço uma Viu como é que é limitado Entendeu? Do que eu dizer Por exemplo Que a minha consciência Abrange o infinito Ou que o infinito Está presente com a minha consciência O que é que é o meu universo É a minha consciência O que eu tenho Na minha consciência Eu tenho Todo o meu universo O que que significa? Que cada um daqui Faz parte do meu universo Bom, eu faço parte do universo De cada um aqui Percebe a unidade da coisa? Onde eu vivo Cada um daqui vive É uma questão de consciência Cada um tem consciência Eu existo Onde eu estou existindo? Mas consciência dessa pessoa Dá uma percepção? Eu sou também é É, se eu percebo Exatamente Se eu percebo que alguém existe Como é que eu percebo? Com a minha consciência É aqui que está existindo Se eu não tiver consciência Dessa pessoa aqui Pode passar a pessoa lá Que para mim não existe Não é do meu universo É aí que entra o princípio Código da Aceitação incondicional De que tudo aqui Já está na minha consciência Então eu não estou imaginado Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso É a totalidade do que eu preciso Tudo Eu sou aquilo Tá? Não é uma coisa Não Mas eu sou aquilo que eu preciso Por que é que é isso De aceitado? Porque nós não sabemos Que tudo o que nós temos Consciência de receber Ou de perder É consciência de coisa Se a pessoa perder um milhão E ela não tomar consciência Daquilo O prejuízo não vai existir Nunca na pessoa Ou se for Uma pessoa Faça aí uma Se descanso de uma filma Descobre lá um 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 rombo De uma filma Que o patrão já apareceu Não existia o que é o rombo Para o patrão Eu não tenho consciência Não existia o que é o rombo Mas está faltando O patrão Institucional A hora que nós temos O patrão Por exemplo Apenas a filma O patrão O patrão O patrão Uma série de coisas Aquelas coisas Estão Fugadas Avar Como é que eu vou proceder Estou vendo Que aquilo está lá Está faltando Aqui O patrão E aí Você fala Que nos disteus Eu não tenho que tomar O patrão Mas está me faltando Uma máquina Está me faltando Mas aí está a questão Quando ela estava presente Na aparência A pessoa não estava reconhecendo Onde que ela estava Vamos dizer O que nós somos É o que Deus é O que nós temos É o que Deus possui Isso até é a física Do filho pródigo Tudo que é meu É teu Então se eu olho Por exemplo O homenizado humano Eu chego para a pessoa E a pessoa fala assim Que a pessoa é amiga minha E eu pego Essa amizade humana O que que significa Que eu não enxerguei ali Que essa pessoa Não é amizade humana Coisa nenhuma Que é o ser divino Presente na minha consciência Que está sempre ali Tá Aí o que acontece Se essa pessoa Humanamente falando Sai da minha vida Perder essa amizade Entre a outra O padrão humano De plenitude E de incompleteza Do que assim Ele permanece Não é isso Ou aquilo Não é o deslocamento De aparências Que me dão o sofrimento Das coisas É a imutabilidade Da consciência Que é o sofrimento Diferente A minha consciência Por exemplo Se eu tenho consciência Do que eu tenho Está na minha consciência Realmente Tudo que eu preciso Tá Então assim Eu vou usando No mundo visível Como se fosse lá O sofrimento Tá Eu estou usando No visível Mas eu estou sabendo Que aquilo lá Não é o sofrimento É o efeito dele Em termos De linguagem Um ano O efeito do sofrimento Se eu tiver A consciência Do sofrimento É a minha consciência Aquilo Quantas vezes Eu vou mexido No visível Quantas vezes Eu vou ser reposto No visível Porque o universo É um Agora Vamos fazer o contrário Se eu tirar A coisa Eu estava aqui Não tenho mais Eu vou fazer A minha consciência E fazer o enxerga É esse Não tenho mais Ele está aqui dentro Que eu estou enxergando Na foto Entendeu Se for Enquanto houver A ideia De que há Algo faltante Na nossa consciência Esse algo faltante Vai aparecer E existir lá Na aparência Por isso que a gente fala Que nós somos Da totalidade Iluminada A consciência iluminada A plenitude divina Tudo que eu preciso Tudo que é do pai É meu Então eu não vou atrás De nada do mundo E eu tenho as coisas Que eu preciso Só que eu me tirar uma Vai ser reposto Automaticamente Pela sombra É a diretora De incluir Que eu sei Mas é verdade Nossa senhora Mas como é que aparece Alguém Que tira isso De mim Ele tira e leva Isso eu atrai Isso aí eu não entendo De novo Aquela associação com a aparência Quando Jesus falou assim Se tiver uma área pública Dê também a capa Não é 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 Se a pessoa achou É a mesma coisa O que faz Solta na verdade A base toda Chama-se meditação Não adianta Porque a plenitude Da consciência Quando a gente fala Por exemplo Consciência Consciência é tudo Dá uma palavra muito vazia Dizem Agora quando nós estamos No silêncio Nós sentimos O que é Essa consciência De ser E nós percebemos Que o universo Todinho Só está Una com ela Tá É uma coisa Que a gente não consegue Dividir Dividir